Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede Na rede, na rede, olá, olá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A hora Lego 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 Todo o planeta, um coração Que balzão, um mesmo latido Suena um serbato, passa um balão E o mundo inteiro lança um rugido Aqui se joga como se baila A pasão que tem a minha gente Quedam as penas no olvido Bem-vindo ao meu continente Vem e deixe os medos Escribe a tua história Apenas começas Não, não, não pares agora Porque não há outro momento E agora Lego Lego Bracos e negros, verdes e fardos O país de todos os colores Aqui se joga como se baila O Brasil De meus amores A italianos Espanhóis Colomianos E agora E agora E agora O Brasil E agora Relante E agora E agora A grande E agora La 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 la... La hora. Lego. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL